Fala galera, então agora a gente volta para o segundo bloco. Então meu companheiro, minha companheira, no primeiro bloco a gente já teve um panorama geral de como funciona a oração subordinada. Agora a gente vai continuar pontuando para você poder reforçar os conteúdos e depois a gente vai partir para os grandes macetes de identificação e no final das contas a gente vai acabar exercitando através dos nossos exercícios voltados para concurso público e também dos exercícios de fixação. Então vamos continuar a nossa brincadeira e vem aqui comigo. Valores das orações aqui, subordinadas adverbiais. Elas são, conforme definimos anteriormente, estruturas que desempenham a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função própria do adverbio. É como se eu pegasse um adverbio e desenvolvesse numa oração adverbial. Então aqui, saímos tarde. Você vai observar que você tem aqui um verbo, que é um verbo intransitivo, e você tem o tarde que indica uma circunstância temporal. Por isso um adverbio. Agora, gramaticalmente um adverbio e sintaticamente um adjunto adverbial de tempo. Agora aqui, saímos quando era tarde. O que foi feito aqui? Foi desenvolvido uma estrutura para ter uma oração subordinada adverbial. Então a gente coloca um conectivo, que é a conjunção, quando que indica o valor temporal, que já está expresso na oração como um todo. Então esta é a diferença. Quando a gente tem o adverbio, a gente tem apenas a classe gramatical adverbio. Quando a gente tem a oração subordinada adverbial, a gente tem uma estrutura que foi desenvolvida em torno de uma oração com o valor de adverbio. Adverbio. Sintaticamente, ela funciona como um adjunto adverbial da oração principal. Ok? Então vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Elas desempenham várias funções. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de predicativo, função de complemento nominal e função de aposto. E é por isso que nós chamamos de subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou então apositivas. Olha como é que isso funciona aqui. Orações subordinadas adjetivas. Elas exercem a função sintática, como a gente já viu, de adjunta de nominal. E elas vêm introduzidas pelo pronome relativo. Então eu coloco aqui, admiramos os alunos estudiosos. Estudiosos, gramaticalmente, funciona como um adjetivo. E sintaticamente, nessa estrutura, funciona como um adjunta de nominal. Porque eu estou caracterizando que tipo de aluno eu tenho aqui. Agora, quando eu pego, admiramos os alunos que estudam, eu tenho uma estrutura que vai ter o valor do adjetivo. Porque olha só, estudiosos que estudam é a mesma coisa. Só que agora a gente está trabalhando em cima de uma oração. Então por isso eu preciso colocar um conectivo, para poder encabeçar a oração. Então aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva, porque ela foi encabeçada por um pronome relativo. Quem é que estuda? Os alunos. Então este que faz referência ao termo anterior, alunos. No caso aqui, como não tem a vírgula, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E a gente vai frisar isso daqui agora, bem, rapidinho para você. Nem que a gente depois ainda pontue mais um pouquinho. Quando a gente pega esta restritiva, meu companheiro, deixa eu voltar aqui, Quando a gente pega esta restritiva e esta explicativa, para poder trabalhar a oração subordinada adjetiva, a gente tem que entender bem a diferença entre elas. Bem, 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 bem. Vamos lá. Eu boto aqui, A mulher que trabalha vence na vida. E o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas. Se liga só na pegada. Quando a gente coloca a mulher que trabalha vence na vida, reparem que eu separo a oração exatamente onde tem o quê? E a mulher ainda é uma estrutura nominal. Então, a gente já sabe que a oração subordinada está no meio da principal. E que a oração, o verbo da oração subordinada, vem depois do quê? Como a gente viu anteriormente. Então, o quê trabalha, é o verbo da oração, é a oração subordinada. E a mulher vence na vida, é a oração principal. Então, beleza. Que trabalha oração subordinada. E aí, meus amigos, gostou da aula do professor? Grande mestre. Você que está fazendo um concurso aí do IFMT 2016, você que quer continuar assistindo a essa videoaula, aliás, você que quer fazer um curso aí super competitivo, convido vocês a acessar o laconcurso.com.br, porque nós temos um curso completasso, super competitivo. Nós aqui do LAC estamos dando uma atenção super especial a esse certame. Por quê? Porque o nosso QG aí, a nossa base do LAConcurso, é de Cuiabá, Mato Grosso. E todos os concursos de Mato Grosso aí, nós damos uma grande atenção para vocês. A gente vai fazer um grande upgrade, porque nós queremos aí ter a maioria absoluta dos aprovados no IFMT 2016. Está certo, meus amigos? Ah, mais um recado para vocês. Você quer esse material de apoio do professor? Então vai lá, acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique em documento, você pode fazer o download, ok? Então espero vocês aí estudar conosco aí no LAC, são 116 aulas do nosso curso completasso IFMT 2016. Espero você. Tchau, tchau.